Mãe, hoje faço do meu tocar a minha prece, e no clamor sinto as suas mãos coladas ao meu violão, me acompanhando em cada movimento e vibração. Hoje, entendo o que é dor, e aceito a finitude das coisas que o vento pode levar. Nas correntes do tempo, hoje sobrou eu, com as mãos cheias de sementes de esperança, quero oferecê-las aos meus filhos. Eles estão crescendo, são dois pequenos sóis que clareiam meus dias de tempestade e escuridão. Companheiros do cultivo Mãe Te vejo você no correr das águas, no sol que alcança as rochas, na luz que me aquece. Te vejo como plenitude. As memórias são vestígios do tempo, nelas revejo seus passos. Posso outra vez ser a sua criança e me sentir envolvido pelo seu abraço. Sua forma de me escutar é profunda, sinto de novo seu coração. Mãe Já não preciso me despedir, pois sei que em cada nota que eu tocar, você sempre estará presente. Mãe 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 Se inscreva. Se inscreva.